Música Eu acho que sim Eu pensei que sim Você não Esse homem ensina Basfêmias e bruxarias Cuidado Todos vocês Vamos Jeremias Música 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 Eu disse que estamos indo Jeremias Vamos agora Ou você será expulso Da sinagoga para sempre Música Estou rindo Estou rindo Música Música Você não estava querendo ficar lá Estava Quem tem ouvidos para ouvir Que ouça Outra vez O reino do céu É igual ao mercador Em busca de boas pernas Música 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 Estou gravando aqui a passagem da bíblia Muito bonito Meus irmãos Meus irmãos Aqui a passagem da bíblia Da bíblia Que O nosso gravou aqui Então vamos Compartilhar aí Palavra de Deus Tem poder É em desenho É em desenho Mas a passagem é completa Aqui É a pedido dos clientes Aqui que ele está Gravando aqui Aí vem Aí ele sempre faz esse trabalho Aqui Os clientes Aqui Vem aqui Se apresentar aqui Estou descrito Estou gravando aqui Essa passagem Maravilhosa Na bíblia Então ele está gravando Aí foi o cliente Que chegou aí Ele está gravando Eu estou gravando Esse DVD Ele mandou Para eu Para Ele 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 sempre faz trabalho O trabalho dele está aí No Facebook No WhatsApp E no Instagram Você pode olhar O que quiser Manda ali Dava Ele dá Eu estou mandando aí Galera Para você Vê o trabalho De Inácio Aí meu amigo DVD DVD Eu faço Popo Eu Capo DPD CD É Eu faço Ciccumum É Pedrapo Nino Pedrapo Capo Nino Vivo Qualquer coisa Manda Fala comigo Diraxé Faz tudo aqui Deve Por rico Esse nome que ele falou Foi currículo Entendeu Que você não entendeu bem Ele é uma pessoa especial Mas Deus vai trabalhando A vida dele Que aqui é um grande milagre Meu Deus irmão Eu 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 Vai cargou Vai cargou o seu povo Vai cargou o seu povo manda uma mensagem para mim, esse é o WhatsApp, tá bem meu? Beleza. Viu? Com aquele post, estou aqui, na área. Eu vou mostrar aqui o trabalho, né? Aqui para você. A passagem aqui da Bíblia é muito bonita, porque ele ainda está fazendo outra ali para completar. Aqui, você nos fez trazê-las em pleno dia, Liar. Nós não precisamos delas em pleno dia. Eu já lhe disse. Às vezes o lobo só chega bem tarde. Às vezes. Ah, você se preocupa demais, Liar. Para o trabalho é tudo bem. Nós partiremos para o casamento ao pôr do sol. O pôr do sol? É um pouco tarde, não é? Quero garantir que todos tenham a chance de chegar até lá. É, não precisa se preocupar, não deixe. A cidade inteira está esperando para assistir esse casamento. Será que nos desencontramos? Como seria possível? Estiramos aqui o dia todo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou descansar. A forte dos poderes chegar, Liar. A galera evangélica aí vai gostar, não é? O mestre Judá chegou, o mestre Judá chegou. Passa fila para a festa do casamento. O mestre Judá chegou. Passa fila para a festa do casamento. O mestre Judá chegou. O mestre Judá chegou. Passa fila para a festa do casamento. O mestre Judá chegou. Passa fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou, Mestre Judá chegou, passou fila, passou fila para o casamento. Mestre Judá chegou, passou fila para a festa do casamento, passou fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou, Mestre Judá chegou, passou fila para a festa do casamento, passou fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou, Mestre Judá chegou, passou fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou, Mestre Judá chegou. Tem certeza de que todos tiveram a chance de ouvir? Eu acredito que sim. Eu, eu não quero deixar ninguém para trás. O Mestre Judá chegou. Não, 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 já anunciamos o passado. Muito bem. O Mestre Judá chegou. Então vamos ao casamento. Mestre Judá chegou. Faça fila para a festa do casamento. Ele chegou Rápido, não fez tudo que a família está passando Espere Espere a gente Vem cá Eu sinto muito, Simone Eu quero ajudar vocês, mas se caímos agora, todas perderemos o casamento Batam novas portas Tentem com o caralho Que treta Tentem com o caralho Tentem com o caralho Vamos começar Tentem com o caralho O que eles chamam? Dois amigas Dois amigas Eu conheço vocês Pegam suas lâmpadas Para que eu veja seus rostos Bom, papo Nós não temos óleo Nossa luz se acabou Se são minhas amigas Por que não vieram quando eu chamei? Vamos juntar É hora de começar Eu sinto muito Eu não vos conheço Vigiai, turma Pois não sabeis o dia Nem a hora Em que o Filho do Homem virá Vamos lá Bom dia, irmão Poderão ouvir os ensinamentos de Jesus Mestre Por que o Senhor fala ao povo em parábolas? Não seria mais fácil ensinar claramente? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino e do céu Mas a eles não é dado Mas não quer que eles entendam o Senhor? Sim Mas seus ouvidos estão tapados E seus olhos estão fechados Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos Porque eles veem e ouvem A parábola do semeador, mestre Tem alguma coisa que eu não entendo Vem Sente-se junto a mim Portanto, um semeador saiu a semear E quando ele semeou Algumas sementes caíram na estrada Eu sei que o Senhor é o semeador E que as sementes são a palavra de Deus Mas o que significa as sementes caindo na estrada? Quando alguém ouve a palavra de Deus Mãe se recusa a entendê-la As maldades vêm e levam embora o que foi semeado em seu coração Esse é aquele que recebeu a semente na estrada Aquele que recebe a semente em um lugar pedregoso Ouve a palavra de Deus com alegria a princípio Mas quando sobe o calor da perseguição A sua fé morre E ele desanima Porque a semente não tem raiz em seu coração Aquele que recebeu a semente em entre espinhos É aquele que ouviu a palavra Mas os cuidados deste mundo E o engano das riquezas Sufocam a palavra E ele se torna Infrutífero Mas aquele que recebe a semente em boa terra Essa pessoa ouve a palavra E a entende E ele dá frutos Alguns em 30 Alguns em 60 E alguns em 100% E os anos em 100% E assim será no fim do mundo. O rei dirá àqueles a sua direita. Vinde, benditos do meu pai. Está em um reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Vinde, benditos do meu pai. Vinde, benditos do meu pai.